Agora uma notícia triste, né? Para a música sul-matogrossense, a dama do rasqueado, Delinha, morreu na manhã dessa quinta-feira, aos 85 anos. Delanira Pereira Gonçalves, cantora Delinha, de 85 anos, morreu em Campo Grande, de acordo com informações de familiares. A artista foi vítima de uma pneumonia, ficou internada por 11 dias até receber alta no dia 25 de maio e se recuperava em casa. Grande cantora, Delinha ficou conhecido carinhosamente como dama do rasqueado pelo talento nos palcos que arrastava multidões para os bailes. A chamamezeira nasceu em Vista Alegre, distrito de Maracajú, em 7 de setembro de 1936. Mudou-se com os pais para Campo Grande, quando tinha apenas 8 anos de idade e foi morar, então, na casinha de madeira, no bairro Amambaí, onde viveu os seus últimos dias. Por causa da música, conheceu Délio, seu companheiro em mais de 50 anos de carreira. Os dois se casaram em 1958 e ficaram conhecidos como casal de onça do Mato Grosso. A dupla gravou 19 LPs, 2 compactos, 14 de 78 rotação, 4 CDs, 2 DVDs. São a dupla e os artistas sul-mato-grossenses com a maior discografia da história do Estado, com 32 títulos. Os dois chegaram a morar 8 anos em São Paulo, na intenção de fazer sucesso nas rádios e programas de televisão da época. Voltaram para Campo Grande, consolidados, e por lá permaneceram. Uma notícia triste para a música sul-mato-grossense. Rápido intervalo, eu volto já. Rápido intervalo, eu volto já! Rápido intervalo, eu volto já. Obrigado.